Um segundinho que você se inscreva no canal, se você é contra todos esses fascistas que estão, essa corja que está governando o Brasil, o Bolsonaro, vamos lembrar que o Bolsonaro teve apoio do Bretas, até voou no avião do Witzel, ele foi na posse do Witzel, foi ao lado do Bolsonaro, foi lá com o Crivella, vamos lembrar disso tudo, a Lava Jato apoiou o bolsonarismo e ajudou o bolsonarismo a se eleger. Toda essa desgraça que estamos vivendo é culpa da Lava Jato também. Se você é contra esses desgraçados todos, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição sem medo a todos eles, todos os dias. Aqui não tem tempo ruim, a gente vai pra cima dele, ameaça a processar, ameaça, a gente vai pra cima mesmo assim, ele acha que vai calar, aí é que o tiro sai pela culatra, porque quando eles fazem isso, o Kim Kataguiri também é outro que falou que vai me processar, quando eles fazem isso pra achar que vai calar, eu me revolto, quando eu me revolto sabe o que eu faço? Eu falo 10 vezes mais. Tem gente da esquerda que fica com medo, até entendo, tem gente que fica com mais medo, tem mais receio, tem família, tem muita gente que tem conta, principalmente no Twitter fake, a pessoa não mostra a cara porque tem medo, tudo mais, aí a pessoa meio que se cala, tem medo de ser exposta. Eu não, já tô aqui, tô mostrando a cara, eu sou aqui, Thiago dos Reis, sou eu aqui. Tem gente que fala, ah, Thiago, que aqui no Twitter você é Thiago Brasil? Vou explicar porque eu sou Thiago Brasil no Twitter e não Thiago dos Reis. Eu tinha uma conta, Thiago dos Reis, e o Twitter me baniu porque eu critiquei o Bolsonaro. Eu disse que quando o Bolsonaro pegou Covid, que eu desejo a ele o mesmo que ele desejou a Dilma. Não falei o que desejo, só quero mesmo. O Twitter baniu a minha conta. Criei outra conta com o nome Thiago Plantão Brasil. Quando eu troquei o nome depois de 3 meses pra Thiago dos Reis, o Twitter me baniu de novo no mesmo momento, assim, foi automático. Troquei o nome, baniu a conta. Então eu tenho que usar o nome Thiago Brasil porque eu não posso usar o meu nome. Adoraria poder usar o nome Thiago dos Reis no Twitter porque as pessoas que buscam ali pro Thiago dos Reis iam me achar. Hoje quem busca pro Thiago dos Reis não me encontra. Eu teria mais seguidores, mais alcance. O mais alcance leva a verdade pra mais gente. Por isso eu peço que você se inscreva aqui também e nas minhas outras redes. Agora, vamos falar sobre o senhor juiz Marcelo Bretas. Vou abrir aqui matéria da Veja. Eu vou ler. Eu não gosto de ler. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto de ler. Mas se eu não ler, o Bretas me processa. Eu vou ler o que tá na Veja, viu? Senhor Bretas. Olha só. Principal expoente da Alacrítica Lava Jato no STF, o Gilmar Mendes decidiu compartilhar com o CNJ um conjunto de supostas provas e acusações contra o juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, para embasar o processo administrativo disciplinar que tem o magistrado como alvo. No acervo em poder de Gilmar estão relatos de episódios presenciados por José Antônio Fitchner, delator da Lava Jato que acusa Bretas e os procuradores da Força-Tarefa do Rio de Tortura Psicológica, tá? Entre aspas. Para que acusados como ele se tornassem colaboradores da justiça e entregassem uns aos outros. Isso vai se ligar com uma outra notícia, eu sempre faço essas conexões, do Conjur, que saiu há alguns meses que eu já comentei aqui. Tem uma outra delação, três relações. Uma outra delação do advogado, que é o advogado que fazia essa tortura psicológica. Agora, vamos seguir aqui na matéria da Veja, ó. Ele não processou a Veja. Advogado no ramo de arbitragem. Arbitragem quem faz? Na justiça quem tenta fazer acordos. Fitchner caiu em desgraça com o avanço da Lava Jato. Ele delatou o próprio irmão, que era chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, Regis Fitchner. E aos investigadores detalhou o esquema de propinas do grupo do então governador do Rio de Janeiro. Uma das poucas autoridades que, com o fim da Força-Tarefa, sobre o esquema do Petrolão, ainda está atrás das grades. Engraçado como a mídia fala Petrolão, Petrolão. Eles adoram repetir a palavra Petrolão e tudo mais. Quando é a propina lá do Bolsonaro, ninguém fala Bolsolão. Não é proibido. Sabia disso? É proibido nas redações a pessoa escrever Bolsolão. Tem que falar emendas do relator. Esquema quando é do PT é mensalão, petrolão, mesmo quando não envolve o PT. Mas do Bolsonaro, não. Aí emendas do relator, que não parece que é ilegal. Vamos seguir aqui. A colaboração de Fitchner em si foi considerada pouco relevante para os rumos da Lava Jato. Seja porque as evidências contra Cabral eram consideradas abundantes, seja porque o próprio delator não admite ter cometido nenhum ilícito. Quesito básico para que réu se tornem parceiros em delação premiada. Quer dizer o seguinte, se ele não admite que cometeu crime nenhum, porque ele disse que é inocente, não tem como ele delatar. Pra se delatar, tem que se delatar um comparsa do crime. Como é que você vai delatar um comparsa de crime se ele não cometeu crime? E a outra parte é o seguinte, você tem que dar provas novas, que a justiça não deu. Não adianta o cara foi pego por um crime, ele chega lá na hora de delação premiada e fala olha, meu amigo aqui também cometeu crime comigo, estão aqui as provas. Chega o investigador e fala, mas essas provas eu já tenho. Você não me ajudou em nada. A delação premiada não vale. Tá, seguindo a Veja. Para o CNJ, no entanto, ela é reveladora, essa delação, porque mostraria uma suposta parceria ilegal entre Bretas e o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, responsável pela defesa de figurões, e que dizia que, por ter amplo acesso ao juiz, garantiria aos seus clientes penas brandas e até a absolução. Veja bem, o Nitalmar, ele dizia para clientes, e ele foi denunciado na OAB por isso, por assédio a outros clientes, ele chegava para o pessoal que estava preso na Lava Jato, para o pessoal que estava sendo investigado, e ele dizia o seguinte, olha, eu tenho contato com o juiz Marcelo Bretas, se você me contrata por valores volumosos de dinheiro, aí eu consigo para você ser absolvido, uma pena bem branda, a pena branda é o seguinte, o cara pega menos de dois anos de prisão, ele não fica em regime fechado, ele não vai preso, ou ele pega menos de seis anos de prisão, às vezes é réu primário, não sei o quê, cumpre um sexto da pena, quando você vai ver o cara não fica preso, ele fica em prisão domiciliar um tempinho, depois fica solto, e ainda tem o dinheiro do crime devolvido. Era isso. Segundo o Nitalmar, o esquema, e eu vou mostrar já já no conjuro. Olha só, entre as evidências que Gilmar vai encaminhar à Corrigidoria Nacional de Justiça, estão relatos de Fittner, de que Nitalmar teve acesso antecipado às quebras de seus sigilos, para tomar conhecimento do patrimônio do investigado, e com isso afirmar que conseguiria livrá-lo da caneta de Bretas, em troca de altas quantias em honorários. Quer dizer, o Nitalmar chegava lá com a quebra do sigilo do cara, chegava e falava, você tem tanto de investimento aqui, eu sei quanto você tem, me dá. Aí, olha só, quem diz isso é o Fittner, não sou eu, Thiago, viu, Bretas? Se você entender um pouquinho. Tá, aí, em um dos casos, o delator disse que Nitalmar listou a ele, dentro de um carro, todas as aplicações financeiras e contas bancárias de Fittner, e valores administrados por uma empresa de gestão de investimentos da família. Quer dizer, quebraram todo o sigilo dele, e o cara chegou no carro e falou, ó, você tem tudo isso aqui de dinheiro. Tá, aí, como os dados eram confidenciais e haviam sido alvo de quebra de sigilo pedida pelos procuradores, autorizada pelo próprio Bretas, o colaborador interpretou como um sinal de que Nitalmar falava a verdade quando ele afirmava ter trânsito junto à vara do juiz. Segundo o delator, outras provas de que o advogado mantinha a relação próxima com o Bretas, incluía, e o instruía sobre como proceder na Lava Jato, são descrições de episódios em que Nitalmar vazou a ele confissões sigilosas, feitas pelo ex-governador Sérgio Cabral. Quer dizer, ele tinha confissão sigilosa, ele tinha dados bancários, ele tinha tudo que era sigiloso, esse advogado. Aí ele mostrava pro pessoal pra falar, olha, eu tenho contato com o Bretas sim, tá aqui, ó, quem teria essas coisas sigilosas se não tivesse contato com o juiz? Eu tenho, então, contrate-me que eu falo lá com o Bretas. Ó, aí, ele exibiu a coisa de relação premiada ainda em curso e disse que tinha tamanha ascendência sobre o Bretas que conseguiu autorização especial dele pra uma visita de última hora durante um feriado num presídio que abrigava detidos do Petrolão. Quer dizer, ele chegava no pessoal que tava preso e falava, quer ser solto? Me contrata. Tem aqui seus sigilos, eu sei que você tem grana pra me contratar. Me contrata, me paga aqui. Eu vou falar, eu vou falar, isso é o quê? Isso é propina ou não é? Você comenta aí se isso tem indício, se foi verdade, claro, né Bretas? É verdade ou não é? Se foi verdade, isso é propina ou não é? Aí, tem uma outra notícia do Conjuro de uns meses atrás que eu também não gosto de ler, mas eu vou ler bem rapidinho aqui, ó. O advogado criminalista Nitalmar Dias Ferreira Filho fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, com o senhor Augusto Aras. O advogado teria apresentado uma gravação na qual Bretas diz que vai aliviar acusações contra o empresário Fernando Cavendish, delator e que também chegou a ser preso pela Lava Jato. A revista Transcreve, foi uma matéria que saiu na Vejo, o Conjuro tava dizendo, a gravação na qual Bretas afirma, você pode falar que conversei com ele, com o Léo, que fizemos uma videoconferência lá e o Procurador me garantiu que aqui mantém o interesse, aqui não vai embarreirar, desbretas na gravação. E depois, aí deixa comigo também que eu vou aliviar, não vou botar 43 anos no cara, o cara tá assustado com 43 anos. Léo seria o Procurador Leonardo Cardoso de Freitas, então coordenador da Lava Jato no Rio. Os 43 anos se referem a uma decisão que condenou o Ótão Luiz Pinheiro da Silva, que é um ex-presidente da eletronuclear, um crime, a condenação dele, há 43 anos de cadeia. Tá aí, o Nitamar falou, o Fitner falou e tem um outro delator. Todos eles dizem que tem amplas provas, o acordo de delação foi fechado é porque a Procuradoria aceitou as provas, viu? Não é porque o Thiago acha, a Procuradoria vai lá reclamar com Augusto Aras, Bretas, você tem coragem, processa o Aras, que fechou o acordo de delação premiado. Enquanto isso, eu mostro aqui o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro, lá em Moema, eu morei lá em Moema por uns dois meses, é um bairro que tem o Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação.